Essa é a história de um homem de bem Quem conhece, reconhece o valor que ele tem Flávio Dino é seu nome, é um cara legal Luta desde menino por justiça social Advogado decente do nosso trabalhador Não tem medo de nada, tem coragem sim senhor Foi juiz federal, defendeu nossa gente Com a lei fez nascer novamente a esperança Flávio Dino é do povo, é gente honesta, trabalhador Flávio Dino, meu governador Flávio Dino é do povo, é gente honesta, trabalhador Trabalhador, Flávio Dino, meu governador Vamos unidos, cantando numa só voz Com Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós Com Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós